Alunos, hoje nós vamos ver alguns casos especiais de fenômenos de transporte. Que são os seguintes, nós vamos ver fenômenos de transporte acoplados, que significam que são os três fenômenos de transporte acontecendo simultaneamente. Nós vamos ver o caso da destilação, o caso da secagem e o caso de tanques agitados, onde ocorre movimentação de fluido, transporte de calor e transporte de massa. E depois, fluido de dinâmica computacional. O que são os fenômenos de transporte acoplados? Existem processos onde ocorre o transporte simultâneo de quantidade de movimento, calor e massa. Exemplo, o forno que nós comentamos na aula de condução. Eu coloquei de novo aí o exemplo, a figura do forno. Nesse forno tem uma chama. Esta chama irradia calor para as paredes internas do forno. As chamas que são produzidas pela queima do combustível, produzem gases. Esses gases vão levar calor também por convecção até a parede interna. O calor que chega na parede interna do forno por convecção e por radiação da chama vai atravessar a parede do forno por condução. E finalmente, o calor vai sair, o fluxo de calor vai passar para o meio ambiente por convecção. Então nós temos radiação, condução e convecção acoplados. Este caso é só para o transporte de calor. Mas existem casos em que os três fenômenos mesmo estão ocorrendo. que é o caso da coluna de destilação. Existe transporte de quantidade de movimento, calor e massa simultâneos. No caso da secagem, transporte de calor e massa. E não necessariamente de quantidade de movimento, a maior parte dos secadores é o calor e a massa que estão simultâneos. E ratores multifásicos, ocorrem os três também. E são, nós vamos ver exemplos desses três processos. Coluna de destilação, secagem e reatores multifásicos. Na destilação. Destilação é um processo de separação de dois ou mais líquidos emissíveis. Se eu tenho líquidos emissíveis, ou seja, aqueles que não se... Ficam uma massa homogênea, separa, por exemplo, água e óleo são emissíveis. Eu posso separar por decantação, se vocês pegarem um recipiente e fazer a mistura do vinagre com óleo, vocês vão ter uma emulsão. Então, daí vocês temperam a salada. Ficando de lado, o vinagre desce e o óleo sobe. Então, houve uma decantação. São líquidos emissíveis. Mas se eu tenho água e álcool, água e álcool são líquidos emissíveis. Então, eu não posso separar a não ser por destilação. Ou um outro processo mais sofisticado que eu não vou entrar em detalhes. Então, eu coloco a mistura de água e álcool dentro de um recipiente e faço a separação. Não é assim tão fácil, mas em suma é isso mesmo. É um processo conhecido e usado desde a antiguidade na obtenção de bebidas destiladas. Tem as fermentadas, tem as destiladas. Aguardente, whisky e outros congêneres são bebidas destiladas. O equipamento usado é uma coluna de destilação. Então, a destilação ocorre numa coluna de destilação. A destilação pode ser feita de modo contínuo ou descontínuo. Quando eu falo modo contínuo, continuamente está entrando uma mistura que vai ser destilada. Continuamente estão saindo os produtos destilados. Quando eu falo em batelada, isso quer dizer que eu coloco uma mistura de estilo esgoto. Coloco outra quantia de estilo esgoto. Então, vai por quantias, por bateladas, que é a destilação descontínua. Mas, de um modo ou de outro, fluidos vão escoar. Então, existe transporte de quantidade de movimento. A separação ocorre por aquecimentos e resfriamentos. Então, transporte de calor. Existe a passagem de um componente de uma fase gasosa para uma outra líquida. Então, transporte de massa. Como que isso acontece, a gente vai ver daqui a pouco. E, além de tudo isso, ocorre um equilíbrio líquido-vapor entre as fases. Então, a termodinâmica tem uma importância muito grande no processo de destilação. Pensemos em um equipamento de destilação de laboratório. Como é que é feita a destilação? Eu tenho uma mistura a ser destilada. Eu aqueço essa mistura. Essa mistura vai evaporar. Quem que vai evaporar primeiro, quando eu começo o processo? Aquela substância que é mais leve, que tem um ponto de ebulição menor. Mas o mais pesado vai também evaporar. O vapor sobe, passa em um condensador, condensa e pode ser recebido em um frasco. Então, isso aqui é uma batelada, certo? Coloquei uma certa quantia e fui separando. Se eu mantiver o mesmo frasco, eu vou ter a mesma mistura que eu coloquei no balão. Não vai adiantar nada. Então, o que eu faço? Eu vou trocando o recipiente coletor. Então, daí, de uma maneira ou de outra, eu fiz uma separação. Os primeiros frascos vão ser mais ricos naquilo que é mais volátil. E os últimos frascos vão ser mais ricos naquilo que é menos volátil. Mas eu posso fazer também o mesmo processo em método industrial. Então, a destelação em batelada, que é uma método industrial, que tem os mesmos componentes, só que em laboratório é vidro, lá não é metal. Bom, eu posso também pensar no seguinte. Eu faço a minha evaporação, só que daí eu coloco em cima do balão de estelação uma coluna. E essa coluna tem umas abas que, o que acontece? O fluido, o vapor, vai passando por essa coluna que está acima do balão e vai condensando um pouco de vapor. Então, aquilo que é mais pesado vai condensando e vai voltando. E aquilo que é mais leve continua a sua subida. Mas, onde que vai dar isto? Isso vai dar num condensador também. Só que o fato de eu colocar essa coluna aqui, eu consegui fazer uma separação melhor, porque as moléculas que são mais pesadas, mais fortes, que têm um ponto de ebulição maior, elas acabam voltando. Nunca vou conseguir separar 100%. Nunca vou ter somente álcool, somente água. A destilação não promete isso. Promete uma separação. Depende do projeto de equipamento, essa separação ser mais eficiente ou não. Bem, aqui eu fiz um pouco, acrescentei um pouco de eficiência nessa destilação. Se eu colocar três vasos parecidos com esse, eu vou ter uma separação melhor ainda. Só que, na realidade, eu não coloco três vasos um em cima do outro. Eu coloco bandejas dentro de uma coluna como essa, que vai fazer o serviço desses tantos balões. Isto é a coluna de destilação. Eu entro com a alimentação, que é a mistura que eu quero destilar. Por gravidade, essa mistura vai caindo e chega no fundo. No fundo, tem um elemento aquecedor, que faz com que o vapor se forme, e vai fazer o que eu comentei aqui. As moléculas mais pesadas, elas tendem a descer. Então, o vapor vai subindo, vai encontrando com o líquido que está descendo. As moléculas são convencidas a voltar, aquelas mais gordinhas, mais fortes. E as mais lights, mais leves, continuam na sua subida. Aqui é retirado o calor. Então, eu coloco o calor aqui, aqui eu retiro. Eu retiro para condensar o vapor. Uma parte eu tiro com o produto, uma parte volta. Então, eu vou ter sempre, numa coluna de destilação, um líquido descendo e um vapor subindo. Um em contato com o outro. Daí, as moléculas mais pesadas passam para o líquido, as moléculas mais leves passam para o vapor. Então, o fato de eu ter um fluido descendo, o fato de eu colocar um calor no fundo, o fato de eu tirar o calor em cima e o fato de uma molécula passar para uma fase para outra, eu tenho as três quantidades, os três fenômenos de transporte. Escoamento, calor e massa. Esse é o funcionamento de uma coluna de destilação. Eu vou incluir no material um link para um vídeo em que é feita toda essa demonstração. Então, daí, tudo isso que eu estou falando agora, vocês vão ver neste vídeo. Secagem. Secagem pode ser definida como um processo acoplado de transferência de calor e massa e de quantidade de movimento em alguns casos, mas normalmente é calor e massa. Pois quando um sólido úmido é submetido à secagem, dois processos ocorrem simultaneamente. A transferência de energia, principalmente na forma de calor, ao corpo a ser secado a partir do ambiente circundante para evaporar a umidade da superfície desse corpo sólido. A transferência de umidade interna para a superfície do corpo sólido e sua subsequente evaporação devido ao processo 1. Trocando de miúdos, vamos pensar em semente. As sementes são secas para evitar mofo. Se as sementes são guardadas em silos úmidas, elas mofam e daí perdem a sua capacidade de se reproduzir. Mas, quando elas são obtidas, essas sementes, elas têm uma umidade no interior e a semente é porosa. Quando a semente vai ser seca, passa-se uma corrente de ar quente. Este ar quente vai aquecer a semente e vai retirar a umidade. Detalhe, é um ar quente e seco. Então, o ar vai fornecer o seu calor para a semente e a semente vai fornecer a sua umidade, que é água, para o ar. Então, eu vou ter sementes secas e quentes e, em contrapartida, eu vou ter ar frio e úmido. E assim que se processa a secagem. Um exemplo de secador é o secador de tambor rotativo. É um tamborzão. Aí, vocês estão vendo secagem de fibras, fibras de palmeiras. Isso depois vai servir de recheio para algum equipamento. outro, isolante, térmica, etc. E, então, eu tenho essa fibra, é úmida, ela fica rodando num tambor e passa-se uma corrente de ar quente e daí essas fibras vão secando. O ar sai frio e úmido e as fibras saem quentes e secas. Outro tipo de secador é o spray dryer, porque é muito interessante. No spray dryer, que é esta parte aqui, eu aqueço o ar, eu aqueço o ar e mando esse ar para baixo dessa torre aqui. E, ao mesmo tempo, eu mando também para essa torre o que eu quero secar. vamos supor que eu queira secar leite, fazer leite em pó. Então, eu tenho a corrente de ar e a corrente de líquido entrando aqui. Numa parte desse equipamento, existe um spray que faz com que o líquido forme pequenas gotículas. O ar entrando em contato com essas gotículas vai secar e vai roubar a umidade. Então, vai cair aqui no fundo, nessa parte, um pó daquilo que entrou líquido e saiu pó. E aqui estão os equipamentos acessórios. Sistema de bombeamento do líquido, sistema de bombeamento do ar e aquecedor também. Outro sistema de secagem que é muito interessante é o liofilizador, que faz a secagem baixando muito a temperatura e depois baixa muito a pressão. O que acontece? O gelo sublima. Essa é uma maneira de deixar o produto secado com todas as suas propriedades, porque é gentil, não usa calor. não usa energia térmica. Rouba a umidade por baixar a pressão. Então, quando nós temos a nossa curva de pressão de vapor, tem um ponto que é o ponto triplo, que eu vou ter líquido, sólido e vapor coexistindo. Abaixo desse ponto triplo, eu vou ter somente sólido e vapor. Não vou ter líquido. então, se eu atinjo esta região do espaço PVT, eu vou sublimar o gelo. Então, o que acontece? Alimenta-se o interior do secador com vasilhames contendo o líquido que eu quero secar, baixo extremamente a temperatura e daí, por um vácuo, eu faço a pressão diminuir bastante na câmera e o gelo sublima é retirado e depois que se chega na qualidade de secagem as ampolas que estão ali, elas são fechadas, retiradas e se faz uma limpeza no equipamento, se passa das correntes de vapor, de água oxigenada, etc. Então, são várias fases. Por exemplo, sangue secado assim. Bem, tanques agitados multifásicos. Geralmente usados para reações onde os elementos que tomam parte são ou líquidos e gases ou líquidos e sólidos ou os três juntos ou mais complexos ainda que eu tenho um líquido que não é emissível com outro líquido, que um gás vai borbulhar e que tem um catalisador sólido, então é muito complexo. Se os sistemas monofásicos ou sólidos ou sólíquidos são complexos, então imaginem esses problemas aqui. Geralmente os sólidos são catalisadores e eu gosto muito de usar como exemplo fabricar margarina. Se eu tenho um hidrocarboneto com uma dupla ligação, eu posso quebrar e hidrogenar. Então a hidrogenação de óleos graxos para a produção de margarina. Eu tenho um reator trifásico, o líquido é o óleo, o sólido é o catalisador, o gás é o hidrogênio. O hidrogênio borbulha no óleo e a hidrogenação se dá com o auxílio de um catalisador que pode ser nico, platina ou paládio e com ação de calor também. Nesses tipos de processos ocorre escoamento de fluidos, transporte de calor e transporte de massa. Então eu tenho aí a figurinha de sistema de produção de margarina. Quando eu tenho o gás borbulha eu tenho uns borbulhadores que na técnica se chama aeradores. Então os tanques são mais altos para poder borbulhar direitinho e existem vários tipos de borbulhadores. Para cada sistema seja gás líquido líquido sólido etc tem uma velocidade limite quando o sólido é bem disperso o líquido o gás também é bem disperso então existem umas velocidades limites que abaixo daquilo a dispersão não é boa. E eu coloco para vocês as três equações para gás no líquido para líquido no líquido e partículas no líquido. Bem o último assunto dessa aula então é fluido dinâmica computacional que não tem muito segredo e é toda cheia de segredo por quê? Porque as equações que descrevem os fenômenos que nós vimos nesse curso estão aqui mesmo assim essas equações são simplificadas porque elas são válidas para fluidos newtonianos lembram-se lá em aulas passadas fluidos newtonianos e não newtonianos para fluidos incompressíveis ou seja eu posso aumentar a pressão e que não vai ter a densidade alterada principalmente líquidos líquidos são considerados incompressíveis e homogêneos em coordenadas cartesianas quer dizer apesar da complicação dessas equações elas têm as suas simplificações a resolução dessas equações na unha é difícil mas um computador tendo o programa adequado resolve e normalmente os resultados que este procedimento dá são figuras com as quais eu posso tirar conclusões e a técnica chama-se fluido dinâmica computacional que em inglês é CFD computacional fluido e dynamics por isso que o termo é CFD e existem programas para fazer simulação de várias coisas e nós vamos ver algumas bom isso aqui é basicamente eu falei sem mostrar a transparência então alguns exemplos de CFD este é um resultado obtido então CFD pode ser um resultado parado que você faz a simulação usando aquelas equações e depois vai analisar o desenho ou então você programa de modo a aparecer uma figura aí a gente vê um jato de líquido quente passando pelo exterior de um tubo ele sai de um tubo e entra no exterior aqui é vento passando por edifícios então vocês percebam que entre as torres a movimentação do ar é bem maior o vento está passando e vocês veem a movimentação do ar e aqui é vista de cima isto é interessante para arquiteto para engenheiro civil porque pode quantificar um problema que seria ocorrente em edificações com um lugar que tem muito vento aqui é o que acontece quando um avião está voando então a movimentação do avião é provoca um atrito com o ar então que movimentação que vai ocorrer no ar então com a CFD dá para a gente saber este é um caminhão qual é a movimentação do ar no caminhão e aqui é um trocador de calor aqui entra um fluido quente um fluido frio e eles vão trocando calor e aqui a gente tem o intervalo de temperatura um tanque agitado com as suas respectivas velocidades então o engenheiro dá para saber onde a velocidade é maior uma coluna borbulhando a lavagem de gases que eu falei na teoria do filme duplo lembra então é um gás que tem algum poluente que vai solubilizar no líquido e fim eu tive muito prazer em dar essas aulas para vocês espero que vocês tenham sempre muito sucesso na vida e que sejam muito felizes no líquido no líquido Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto